A Arábia Saudita estaria se preparando para admitir a morte do jornalista Ramal Khashog. Segundo a rede de TV americana CNN, o governo saudita finaliza um relatório sobre a morte do correspondente internacional que teria sido morto na embaixada do país em Istambul, na Turquia. E foi assassinado. E foi assassinado. O que ganha essa história, hein, professor? É incrível, agora é inacreditável, né? Porque ele entrou para pegar os documentos para o casamento, a futura esposa estava fora, né? Eles acabaram tendo comunicação e ele foi detido, capturado, torturado e assassinado dentro do consulado. Lá é o consulado, porque a embaixada fica na capital da Turquia, que não, Istambul é Âncara, como é sabido e tal. É uma coisa, assim, terrível. Eu sugiro ao Roger Waters, o nome daquele bobo, né, que vem no Brasil, né? Fazer um show lá. Vai lá na Arábia Saudita, em Jeddah, que é um lugar bacana, Riad. Vai fazer um show lá e ataque o Abdullah do raio que seja. Lá da Arábia Saudita. Você vai ver o que é bom.